Fala meu amigo Batera, hoje nós temos aula ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Gema Drum em Curitiba, diretamente para sua casa pela internet, você já sabe, você está convidado a participar vai começar às 7h45, eu vou entrar ao vivo e hoje a gente vai falar sobre viradas, como fazer viradas como aplicar rudimentos e fazer viradas muito bacanas na bateria você vai ver que são aquelas viradas gostosas de ouvir assim, cheias, caso você queira preencher aí dependendo da música que você vai tocar, obviamente, né? Então você está convidado, é hoje, quinta-feira, 19h45, se você recebe meus e-mails, eu já mandei e-mail tem outros dois e-mails já agendados para hoje, ou se você não sabe como faz para participar entra lá no guimadrum.com.br barra ao vivo, basta deixar seu nome e seu e-mail, você já vai ser direcionado para a página onde vai ser a transmissão ao vivo é 100% gratuito e hoje nós temos sorteio de camiseta, baqueta e caderno de música na verdade não é sorteio, hoje eu vou fazer uma coisa diferente durante a aula eu vou passar todo o conteúdo, já tem até um pdf pronto mas eu vou fazer algumas perguntas e quem responder primeiro vai levar dessa forma você não depende tanto da sorte, é mais de ficar atento ali durante a aula e aproveitar o máximo dessa aula que eu preparei, valeu? Um grande abraço e até hoje à noite!